Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo do Sonho Estouro. Vamos agora para a leitura, para o signo de Libra, para o mês de dezembro de 2021. O ano está acabando, vamos ver o que temos para o signo de Libra. Libra, para dezembro de 2021. Libra, dezembro de 2021. Pessoal, a leitura é feita para várias energias, então eu peço que, por favor, fiquem somente com o que ressoar, o que fizer sentido para vocês, o que não fizer sentido, solte o universo. Vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, pode ter alguma mensagem para vocês lá. Vejam também o seu signo solar, lunar e o ascendente. E peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam também o canal no Instagram, Elo do Sonho Estarô. E na descrição do vídeo tem o telefone de contato, o número de WhatsApp, para quem quiser agendar uma leitura particular com a sua energia. Gratidão. Signo de Libra, dezembro de 2021. Vamos ver o tempo do signo de Libra. Rei de Ouros, Rei de Pentácolos, Librianos. A Justiça. Olha, assistam o vídeo de Virgem, porque saiu as mesmas cartas das mesmas posições. Sério, as mesmas, mesmíssimas cartas. E olha que eu embaralho bem o tarô antes de começar a leitura, viu? Juro, as mesmas, as mesmas, as mesmas cartas. Só essa, a posição dela estava diferente. Três de Ouros. Ah, aqui é o sete de Ouros, tá? Gente, eu estou impressionada. Deixa eu até abrir o restante. Ah, não, aqui só essa é diferente. Dois de Copas. Pagem de Copas. Dez de Copas. O Mundo. Assistam mesmo, porque tem muitas cartas parecidas e talvez seja aí um complemento para a leitura de vocês. E o Seis de Espadas. Sete de Paus. Carta do Corte. Dois de Paus. Vamos ver o que vai vir aqui e depois eu falo. Libra, aqui me vem muito. Porque o Rei de Pentáculos é aquela pessoa que tem, que é bem posicionado, que tem estrutura, segurança, profissional, material, financeira. Uma pessoa que já tem segurança na vida, tá? A justiça, ela vem trazendo um equilíbrio. Colocando tudo no lugar. E sempre quando ela sai, a gente sempre fala a mesma coisa, né? Que é ação, na justiça e tudo mais. Porque aqui me fala muito isso, na verdade, também. Porque não tem outro. Ação na justiça, quem tem. Aqui me fala, é como se vocês tivessem uma ação, né? Onde vocês estão esperando há muito tempo já pela resposta. Porque aqui vem a carta do Sete de Ouros falando de colheita. Uma colheita onde vocês esperaram. Tá vendo que a uva tá um pouco verde, um pouco já madura. Ela esperou amadurecer. O momento certo pra colher. É como se vocês tivessem esperado essa decisão, né? Já há algum tempo. E agora vai sair, vai ter um resultado, né? E a carta do Sete de Pentáculos, ela fala de Ouros, fala de uma proposta onde vocês vão ter que analisar. Se aquilo vai ser viável pra vocês ou não. Depois aqui vem o Sete de Ouros falando de trabalho em equipe. De vocês aceitando ajuda, tá? De ajuda sendo oferecida a vocês. Pra vocês terem a humildade de aceitar. Tá? E ascensão profissional. Muitos aqui mudando de profissão, mudando de cargo, tá? Recebendo uma promoção mesmo. Como eu falei, como as cartas aqui se repetiram pro signo de Virgem. Falava muito de ascensão, de pessoas que prestaram concurso, que estavam estudando há muito tempo, que vão prestar. Ou pessoas que fizeram entrevista, enfim, né? Tiveram aquelas etapas. E agora vem a conclusão. E aqui me fala também dessa conclusão. De sendo uma conclusão muito favorável. Que é como se fosse aquele emprego tão sonhado. Tá? Eu vou falar primeiro da parte profissional. Vocês tendo novos sonhos, novos projetos. Tá? Vocês tendo novos objetivos. Uma grande felicidade com isso. Isso trazendo muita felicidade pra vocês. A carta do 10 de copas fala de... Enfim, a felicidade absoluta, né? A carta do mundo fala de vocês desapegando, deixando ir. Tudo que já não lhe serve mais, né? O que não acrescenta. E a carta do mundo fala de você ter vivido aquela etapa, aquela fase. De você ter vivido aquele momento, aquele tempo, né? Porque é um tempo, uma fase da vida. E agora você tá pronto pra mudança. É como se você fosse... É como não. Você vai mudar. A sua vida vai mudar. Tá? As coisas irão mudar. Porque você vai deixar algo. O 6 de espadas fala isso. Tá vendo que ele tá indo embora aqui? Tá olhando pra trás, mas ele tá seguindo um grupo aqui, indo pra frente. É como se ele olhasse pro futuro e tivesse novos sonhos, novos projetos. Ele tá indo a um rumo diferente. Por isso ele tá deixando algo pra trás. E indo pra frente. Pro futuro diferente. E aqui, o 6 de paus... O 7 de paus, desculpa. Fala de você ir se defendendo. Defendendo suas crenças, os seus limites, as suas limitações. Defendendo o que você acredita, os seus ideais. E indo à luta. Tá? Enfrentando mesmo o que tiver que enfrentar. O 2 de paus fala de vocês... O 2 de paus é quando você para naquele momento e analisa... Analisa não. Você para e fica pensando o que fazer. É quando você para e fica sem ação. Então, o 2 de paus é a carta da ação. É onde você começa a ter a ação. E aqui ele já começou. Ele já se decidiu. Tá vendo o mundo nas mãos deles? Já sabe o que fazer. E depois você vai encontrar a temperança. A temperança, ela vem limpando tudo e você vai encontrar o equilíbrio. O equilíbrio na vida de vocês. Profissional. Se for emocional aqui, fala também de ação na justiça. Vocês tendem entrado, de repente, em uma separação. Né? Divórcio, enfim. Com alguém, né? Com quem você teve um relacionamento, né? Uma união que era alguém que tem estabilidade. Alguém que, enfim... Que talvez dominasse, né? Tivesse... É... Como se vocês fossem codependentes dessa pessoa. Dependentes dessa pessoa financeiramente. E vocês tivessem esperado o momento certo para conseguir se desvencilhar disso. Se separar. E agora vocês estão aceitando ajuda. Tá? Porque tem pessoas para ajudar vocês. A conseguir o que vocês querem. Dois de copas. Que é essa ação referente a esse relacionamento. E agora vocês tendo novos sonhos. Novos objetivos. Vocês conseguindo enxergar o início de algo muito feliz, né? Que é essa liberdade que vocês retomam na vida de vocês. Por isso aqui tanta felicidade. Felicidade mesmo. E a mudança. Uma grande mudança aí para vocês. Vocês já tinham... Já viveram o que tinham para viver. Agora vem a mudança. Uma nova fase. Uma nova vida para vocês. E vocês deixando... E indo embora. Ou essa pessoa indo embora. Tá? E vocês tendo que se defender. Porque realmente. Numa situação assim. Vem muita gente. Dá pitaco sem saber nem o que está acontecendo. Só quem pode opinar é quem estava junto. Quem morava junto. Quem mora junto. Quem vive a situação. Porque quem está de fora. Sempre vem querer. Né? Falar na sua orelha. Enfim. Fazer fofoca. Te apontar o dedo. E é isso que... É nisso que vocês têm que se defender. Vocês aqui tendo ação. Tomaram ação. Para encontrar o equilíbrio de vocês. A sanidade de vocês. Tá? E a limpeza. A limpeza na vida. Realmente a limpeza da vida de vocês. Libra. Dezembro de 2021. Mas aqui fala muito forte. Ação. Né? A justiça. E vocês vivendo aí uma vida nova. Que vocês... Ou alguém está deixando a situação para trás aí. Está indo embora. Libra. Dezembro de 2021. A cobra. Que é a serpente. A cobra aqui. Ela é o arco-íris. Fim de um ciclo. Começo do outro. A cobra fala da sua renovação. De você se renovando. Da sua cura. De você se curando de tudo que você já passou. E agora vem... Se encerra esse ciclo. Que a caixa... A carta da... Das perdas. A carta da vela. Ela fala da... É a carta do caixão, tá? Que fala de algo morrendo. E você renascendo. Você tem que deixar acabar. Deixar morrer. Para poder renascer. E você muito cautelosa. Observando muito os próximos passos. Para não passar por tudo de novo. Mas ali vem um grande processo de cura para vocês, tá? Um grande processo de cura. De renovação. Vocês renovados. Renovados e transformados aí. A cautela sempre vai ter que ter mesmo, né? Não tem jeito. Depois de passar por grande dificuldade... A gente acaba ficando muito cauteloso. Ressabiado, né? A gente é qualquer coisa. A carta para a Libra. Índigo. A pessoa em que está a pensar é índigo. Ou seja, um líder nato, altamente sensível. De repente uma pessoa aí que tenha um certo poder, enfim... Vai ajudar vocês. Talvez essa pessoa, em certos momentos, você acaba vindo à sua cabeça. Não sei. Sabe quando você sente que precisa entrar em contato. Ou aquela pessoa entra em contato com você e você não sabe porquê. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. É o menininho puxando aqui no carrinho um unicórnio. Tá vendo? É como se ele estivesse doente e o menininho fosse curar. Então, acredite que pessoas vão te ajudar. Que pessoas vão ajudar você nessa cura. Tá? Libra. Dezembro de 2021. Duda Bicuda. Você não pode ter sempre tudo o que quer. Você acha que sabe o que é melhor pra você no seu futuro próximo. Estou certo? Madame Dora sabe o que você está pensando. Ela também sabe que hoje o fator surpresa pode ser o seu melhor amigo. Como minha mãe dizia, o que você deseja pode não ser o que é melhor pra você. Suas expectativas são irreais. Você se programou pra algo não só inatingível, mas, em último caso, indesejado. Não seja Duda Bicuda. Abra mão desse sonho mal formulado, particularmente se diz respeito ao amor ou a relacionamentos. Deseja aquilo que você já possui. Pode chamar de loucura, mas para você a melhor maneira de ser bem sucedido é abrir mão do controle e ver o que acontece. Abra mão um pouco de querer controlar a sua vida. Deixe as coisas acontecerem. Libra. Espero que tenham gostado da leitura. Peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão. Gratidão. Gratidão.